Vamos lá. 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 Número 12, Naomi McCoy. Número 16, Lucy Holton. Número 17, Grace Garzani. Número 19, Mary Prater Wren. Número 20, Sarah Frances Pitter. Número 22, Whitney Pollock. Número 20, Abby Wilson. Your Falcons are coached by Chris Barnes and assisted by Nicole Pollock. At this time, we ask everyone to please stand, remove their caps, and join us for prayer. After the prayer, please remain standing for the national anthem. God, we thank you for this opportunity to play today's competition. We thank you for these athletes who have worked so hard. Provide them with safety as they use their skills that you have given them. Thank you for these friends and families who are here to cheer them on. We pray for encouraging coaches, supportive fans, and clear minds for the officials. Watch over all of us today. And most of all, God, we remember those and pray for all those affected by today's tragic events here on campus at CIU. Father, be with them and comfort them in this time. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Fiddlepin goal by Sarah Frances Pitter. Obrigado. 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Obrigado. 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 Não... É o nosso problema, nós fazemos isso. Nós fazemos isso tudo. Não, não. Não, não tem mais pessoas que não estão aqui. Nós precisamos de fazer isso. Vamos fazer isso. O que acontece quando você precisa de uma mão? Ok, isso acontece. Eu amo essa sound. Eu sou o seu favorito, J.J. Não, não. Eu sou o favorito. Eu sempre sou o favorito. Eu 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 sou o favorito. Sim, deixa eu ver o favorito aí. Amém, cê está, gente. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Ben Lippin' goal by number three, Tance Hofstad. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 �икommen, o got- Vamos ao passo a passo. O 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 passo. O passo a 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 passo. O 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 passo. Obrigado. 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 Alright, let's go, Falcon. Let's go, Green. 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 O que é isso? 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 A uíder em casa O que é isso? O que são? O que é isso? 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?